É muito inútil, é muito inútil o relacionamento que você tem com seus fãs, especialmente no Brasil. É muito único, muito diferenciado a relação que ela tem com os fãs e como as pessoas apoiam ela aqui. O Brasil tem um sabor especial. O Brasil foi um dos primeiros países que eu fui para fora dos Estados Unidos. Um dos grandes países que ela foi cantar e trabalhar fora dos Estados Unidos. E, para mim, eu estava tão confundida pela primeira vez que eu vim aqui. Porque havia muito amor e paixão aqui. Ela ficou muito impressionada desde que ela veio com a paixão e o amor que as pessoas criaram por ela aqui. Eu estava completamente confundida, e é por isso que eu tento voltar aqui com cada vez que eu puder. E que ela volta aqui toda vez que eu puder. Mas aqui no Brasil são algumas das minhas maiores e maiores que eu vi. O que é isso, cara? Eu amo você! Eu quero entrar aqui só, hein? Vou contar para os caras da fã, tá? Fãs que eu gostei em português, para as pessoas que é bom, tá? Tá, tá. Vai em casa. Tem uma fã. Hoje a gente tem vários fãs clubes aqui. Queria agradecer a todos os fãs clubes. Recife, o Rio Grande do Sul que me escreveu pedindo pra estar aqui hoje. Vocês todos estão sendo representados por alguns fãs clubes. Fãs clubes, né? É. Eu quero agradecer a todos os fãs clubes.